Em Governador Valadares, durante a Operação Bravo Torres, da Polícia Militar, que tem por objetivo reprimir os crimes violentos na cidade e região, um homem foi preso pela suspeita do crime de tráfico de drogas. Cerca de 60 quilos de maconha foram apreendidos no bairro Nossa Senhora das Graças. 78 barras de maconha, mais 14 porções grandes da mesma substância, totalizando 60 quilos de entorpecente, foram apreendidos durante a Operação Bravo Torres. O alvo da ação foi um beco no bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares. Duas pessoas foram vistas pelos militares, deixando o local às pressas. No momento da abordagem, um homem de 25 anos foi preso em flagrante dentro do imóvel. Uma balança de precisão foi apreendida. As informações recebidas pela PM deram conta de intenso tráfico de drogas próximo à área. Os policiais militares do 6º Batalhão desenvolveram a operação e, no momento em que faziam uma incursão no beco Galiléia, depararam com dois indivíduos em atitude suspeito. Seriam esses, inclusive, da própria denúncia que os policiais militares receberam, que estariam, em tese, cometendo crime de tráfico de drogas na localidade. Ao avistarem os policiais, os dois evadiram. Um deles, infelizmente, evadiu, mas até então a polícia militar está no encalço do cidadão, que inclusive já está identificado. Esse segundo infrator tentou adentrar a uma residência, sendo abordado pelos policiais, e num dos cômodos dessa residência foram localizados 78 invólucros, 78 tabletes de substância maconha, substância ilícita, e aproximadamente mais 2,5 quilos de drogas já porcionadas também da mesma substância, junto a essa maior quantidade. O homem de 25 anos contou para a polícia que não é dono da droga, e que o suspeito é um cliente dele e fugiu por medo da operação policial. Ele disse ainda que mora no imóvel há pouco tempo, e que a parte do fundo não pertence à casa dele. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia. O homem foi preso em flagrante. No primeiro momento, o que ele nos disse é que ele tinha conhecimento de que a droga ali estava, mas até então tem negado exatamente a posse do material que foi apreendido. Mas nós já estamos desenvolvendo alguns questionamentos e conversando com ele, e obviamente que agora, junto à polícia civil, certamente o que está oculto virá à tona, e certamente esse segundo infrator que ora evadiu, certamente ele vai ser identificado e preso.